olá meninas olá meninas é nóis mais um videozinho nosso nesse calor maravilhoso então então meu caro jovem Watson vamos lá para Piracuara que trata das águas capital das águas dos mananciais X3 e X5 velho louco que ignorância desse povo Ui esse já tinha para dar pau velho já tinha estrepado agora o jeito que a moto está hoje coitadinha 77 cavalos fica em primeira marcha bm bm furou furado em tio cara não estou nem acelerando a moto velho só em 30 você é doido tio tem muita ignorância olha o puxão de orelha cadê o cinto moleque bota esse cinto aí moleque pensando o que bateu você vai lá na China dá risada né e aí tem que cuidar né pô tem que cuidar né pô a história da clientezinha piracuá é a terra da lava jato onde os lava jateiros dormem ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL